Corta, corta! Isso não, né? Desculpa aí se embrulhou o teu estômago, mas eu precisava chamar a sua atenção. Esse carinha aí é o tão famoso glúten. Essa proteína aí faz mal pro seu intestino, pro seu organismo todo. E por isso eu quis te chocar mesmo, porque se deixar, a gente vai enrolando, vai deixando passar e tá na hora de tomar uma atitude, né? Chega de aceitar ficar doente por causa da alimentação, deixar quem a gente ama adoecer. E eu vou repetir isso aqui quantas vezes for necessário. É possível sim viver sem glúten e ainda comer pão gostoso, fofinho, macio. Essa é a minha missão aqui. Eu vou te mostrar que uma vida sem glúten não é um inferno, não é passar vontade, não é pagar caro por pão ruim. Então bora fazer o nosso trato aqui. O que em 2023 eu e você vamos fazer pra mudar isso? Da minha parte, vai ter muito conhecimento chegando aí pra você conseguir fazer o pão mais gostoso e mais saudável que você já viu bem aí na sua casa. Então olha esse convite. Da minha parte, vai ter muito tempo.